Veterano Antônio Aitá Matac, com a delegação, e a quinta semana, a Sorumalo, o Comandante Operacional Pentele, Superintendente Cefi Pedro Belo, no Porta-Voz Pentele, Superintendente Cefi Arnaldo Arrozo, onde a autorização, concentração, massa, o município Cira, e a sede e resistência, partido trabalhista, e a bairro Formosa, a torrar o encontro, o Porta-Voz Anzela Freitas, a sua libera opinião rota, o participante Cira, onde a sua petição, o Presidente da República, com a partir do União Europeia, o líder e o governo, a sua atividade, concentração, massa, e a rua, e a Tucu, Sanulo, Dadesan, Horas, Timor-Leste, e a sede e resistência, partido trabalhista, e a bairro Formosa. E agora, a União Europeia, a concentração, e a sede, a ceder, a bairro, para Cira, tu, apresenta, se a minha opinião, a petição, se a ela concorda, a decisão do Presidente, e a de uma, a bairro, a Bairro, a Louss, e a Bairro, a Cira, a opinião, que apresenta questões, pela Fale, e a opinião, da Delegação, que apresenta questões, no gabinete. Lá os povo, o que ação falha o presidente no gabinete lá ia. A massa requer nem direito, mas a senhora não tem o que, a galera não tem 23 cadeiras lá, 21 cadeiras lá, mas cadeiras lá, mas não é que é Malapuás. Além de nem portavoz Pentele Superintendente Sefe Arnaldo Aroso explica, polícia e a obrigação atubou o veterano Antônio Aitamata com a delegação ou de restituir a informação com o objetivo que se concentra em massa e a delega. Também Pentele Seguirante Segurança, mas ela autoriza atua ao marça a Roma. O importante é que a gente tem segurança ou estabilidade. A gente tem que criar estabilidade de cada dia, o nível de musul, desentendimento entre Ciro e o o que a gente tem que destruir e também é importante para a polícia nacional do Timor-Leste na área. E o que Pentele autoriza? E o que a gente tem que dizer é que se ia fazer o encontro do Timor-Mai, mas a gente tem que trabalhar. E o que a gente tem a coincidência do artigo 42 do Fodalan, mas a gente tem que ser o corredor com a união, o corredor com a união. En cuanto durante o encontro do Comandante Operacional, Pentele Superintendente Sefi Pedro Belo, a marca presença, Jussi Masa Sirania Porta Voz, Ángela Freitas, Tambaíha Encontro, Balon, Magniha Láugela, Napoleão Xavier, Lamberto da Silva, Ziamen. O que é a gente tem que trabalhar campus? 15 vídeos iste mema prevalent